O que é o Senhor? Nós somos renovados, né, para que no dia a dia possamos vencer as lutas seladas do diabo, né, sou grato a Deus, porque Ele é fiel e tem cumprido a cada dia suas promessas em minha vida, aleluia, Deus Ele tem feito coisas extraordinárias em minha vida, na qual eu reconheço que não sou digno, né, mas a obra é dEle e o nome dEle seja glorificado. Aleluia. Eu quero agradecer ao pastor Ronaldo, né, pela confiança, né, de estarmos aqui ministrando a palavra do Senhor, ao Jason, nosso amigo, né, nosso companheiro. E, né, na última vez que eu estive aqui, a igreja estava um pouco diferente, né, a igreja está mais bonita, né, com os bancos mais aconchegantes, né, aleluia. E o melhor de tudo é que o Espírito Santo ainda continua presente. Aleluia. 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 Ale as irmãs, no setor nosso, em Tacocetuba, ela está lá cooperando com as irmãs ali, e ela adora a Deus lá, nós adoramos aqui, e o inferno ele treina, e Satanás ele sai derrotado, aleluia, vamos meditar na palavra do Senhor, no livro de Atos, dos apóstolos, Atos, dos apóstolos, no capítulo 2, versículo 1, ao versículo de número 4, e logo após, o versículo de número 4, o versículo de número 14, e logo em seguida, o versículo 37, ao versículo de número 41, livro de Atos, dos apóstolos, capítulo 2, verso 1, versículo 1, a seguir, todos acharam, digo amém, amém, diz assim a palavra do Senhor, recumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos, reunidos no mesmo lugar, e de repente, veio do céu, um som, como de um vento, vem mente, e impetuoso, e encheu toda a casa, em que estavam assentados, e foram vistas por eles, línguas repartidas, como de fogo, as quais repousavam, sobre cada um deles, e todos foram cheios, do Espírito Santo, e começaram a falar, noutras línguas, conforme o Espírito Santo, lhe concedia, que falassem, versículo 14, Pedro, porém, pondo-se em pé, com os onze, levantou a sua voz, e disse-lhes, homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório, escutai as minhas palavras, versículo 37, e ouvindo eles isto, compuagiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro, e aos demais apóstolos, que faremos, homens irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, que cada um de vós, seja batizado, em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebeis o dom, do Espírito Santo, porque a promessa, vos diz respeito a vós, aos vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tanto quanto, Deus nosso Senhor chamara, e com muitas outras palavras, isto, testificava, e os exortava, dizendo, salvai-vos desta geração perversa, de sorte que foram batizados, os que de bom grado, recebeu a sua palavra, e naquele dia, agregaram-se quase, três mil almas, amém? Glória a Deus! 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 Aleluia! Pastor Ronaldo, me deu toda a liberdade, para falar, aquilo que Deus colocou, em meu coração, aleluia, eu tenho certeza, de uma coisa, que nenhum de nós, vamos sair, da presença de Deus, de mãos vazias, aleluia, vamos sair, edificados, e renovados, na presença, do Senhor, nesses dias, que estamos vivendo, nós ouvimos, muito falar, sobre, avivamento, né? Nós ouvimos, muito falar, que é tempo, de avivamento, avivamento, mas, se nós, vamos analisar, algo, nós vamos ver, que, aquilo que nós, chamamos, de avivamento, dura, até o momento, que acaba, o culto, se nós, vamos analisar, muitos, durante um culto, na qual, o Espírito Santo, se faz presente, glorificam, adoram, exaltam a Deus, choram, na presença dele, mas, muitos, quando saem lá fora, não são, não, continuam a mesma vida, que tinha, quando adentraram, na casa do Senhor, não há uma transformação, não há algo diferente, em sua, vida, mas, se nós olharmos, a história, nós vamos ver, que o avivamento, ele vai, muito, além, do que, apenas chorar, na presença do Senhor, ele vai, ele vai, de encontro, até, onde nós estamos, seja, em casa, seja, no serviço, seja, na escola, a presença de Deus, ela se faz presente, em nossas, vidas, e pensando sobre isso, sobre esse tema, sobre avivamento, Deus, o Espírito Santo, me levou, a Luísa, sobre, o que é, ou, quais são os sinais, de um verdadeiro, avivamento, de um verdadeiro, pentecoste, de um verdadeiro, um mover, de Deus, e nada, melhor, do que, o dia, de pentecoste, nós analisarmos, e edificarmos, a nossa, fé, aleluia, o povo judeu, ele tinha, algumas, festas, e uma dessas festas, era a festa, de pentecoste, e é interessante, que, a festa, de pentecoste, ela, fazia-se, numa data, na qual, os ventos, na qual, não era incomum, ter, venta mais, ter ventos fortes, e, nós, nós, a palavra de Deus, nós vamos ver, quem, os discípulos, após a ascensão, de Cristo, após Cristo, serem levados, serem levados, aos céus, né, eles foram cumprir, as ordenanças de Cristo, reunindo-os em um lugar, para poder, orar, buscar, até de consoladora, até que o Espírito Santo, viesse, sobre eles, então, nós vemos, que, cumprindo-se o dia, da festa, da festa, de pentecoste, todos os discípulos, estavam reunidos, estavam orando, insensantemente, a Deus, pedindo, que enviasse, o Consolador Prometido, então, começam a enxergar, e a ver, que, os sinais, de uma igreja, de alguém, verdadeiramente, avivado, verdadeiramente, cheio, do Espírito Santo, de Deus, é ter uma vida, contínua, de oração, é ter uma vida, contínua, buscando, a Deus, é ter uma vida, que a todo momento, seja, seja, onde for, seja, onde for, ele está, com seu pensamento, nas alturas, pedindo a Deus, misericórdia, e força, para poder, suportar, as angústias, dessa vida, aleluia, o verdadeiro, aleluia, avivamento, se dá, aleluia, diante, de uma igreja, de um povo, que vive, em oração, que vive, buscando a Deus, que toga, aos seus joelhos, para buscar, ao Altíssimo, aleluia, 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 o cristão, a pessoa, que não ora, que não busca a Deus, é bem fácil, de que quando vier a tempestade, quando vier os vendavais, ele venha a cair, ele venha a se afastar, ele venha a se desviar, dos caminhos do Senhor, mas o cristão, que busca a Deus, que ora, que clama, que dia e noite está, de seus joelhos, para buscar diante de Deus, pode vir a prova, pode vir a tempestade, pode vir o vendaval, aleluia, Ele continua, de pé, diante de Cristo, aleluia, porque a sua raiz, está, fortificada, glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, Se nós formos analisar a vida de homens, de mulheres que fizeram a diferença por onde passam, ou que fazem a diferença por onde passam, todos eles, sem exceção, têm uma vida de oração, têm uma vida, aleluias, buscando a Deus, aleluias. Mas se a igreja quer crescer, se a igreja quer receber o poder de Deus, ela necessita estar em oração a todos os momentos. Aleluia! Mas, irmão Samuel, aqui a igreja está orando antes de receber o poder de Deus. Mas nós vamos analisar, aleluias, que no decorrer do livro de Atos, nós vamos ver que a igreja fazia contínua oração, aleluias vivia orando, tanto era, aleluias, que através da oração da igreja, Pedro foi livrado da prisão, através da oração, moveu-se no lugar em qual eles estavam reunidos, aleluias. A igreja que ora, a igreja que busca a Deus, aleluias, milagres acontecem, o lugar ele treme, aleluias, e o inimigo não pode ir contra ela, aleluias. Glória a Deus! Oração é o primeiro sinal que eu encontro, aleluias. O segundo sinal é o som, é o barulho, aleluias. Uma igreja que é verdadeiramente pentecostal, aleluias, ela não pode ficar calada, aleluias. Aleluia! No céu, aleluias, para os irmãos terem uma ideia, tem som a todo momento, aleluias. E somente uma vez o céu ficou em silêncio, por apenas meia hora, aleluias. Mas no dia a dia, aleluias, é os anjos adorando a Deus, é os anciões adorando a Deus, dizendo que ele é santo, 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 aleluias. E quando a igreja, ela entra, aleluias, para adorar a Deus, ela não pode ficar com a boca fechada, aleluias, ela tem que adorar aquele Deus que salvou, que redimiu, dos pecados, aleluias, e que tem custado a cada dia, a vitória, aleluias. Aleluias! A igreja não pode ficar calada, aleluias. O mundo tem que ouvir, o mundo tem que ouvir, aleluias, que aqui é o lugar de crente que adora, de cristão que adora ao Deus verdadeiro, aleluias. Aleluias! Aleluias! Glórias a Deus! Tem que ter som, tem que ter barulho, aleluias! De glória a Deus, aleluias! Aleluias! A vida diz, aleluias, que quando Davi, ele viu a água voltando, aleluias, ele não se conteve, aleluias, ele começou a pular, a dançar, de alegria, na presença do Senhor, aleluias. E o livro de Salmo nos diz que, na presença do Senhor, há abundância de alegria, aleluias. E quando nós estamos alegres, nós não podemos ficar calados, nós temos que expressar a nossa alegria, que hoje de Deus, aleluias, 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 aleluia, aleluia, se você está alegre esta noite, por tudo aquilo que Deus fez e vai fazer a sua vida, aleluias, demonstra-lhe toda a sua gratidão, Diga a Ele que Ele é santo, que Ele é poderoso, aleluia, é a Ele, é o amor, aleluia, glória a Deus, aleluia, porque Ele é santo, aleluia, Ele é santo, aleluia, com a amarela a Deus, aleluia, seus anjos, aleluia, que já nasceram lá na glória, aleluia, que vem, aleluia, que santo no dia lá, com Deus, aleluia, eles não param de cantar, eles não param, aleluia, de dizer que Deus é santo, nós muito menos devemos fazer, sabe por quê? Porque outrora, aleluia, alguns estavam num bar, uma hora dessas, outrora, alguns estavam se dobrando, se prostituindo, fazendo tudo aquilo que não é, no prazer do Senhor, mas ele entrou com um valente, aleluia, e tirou-nos as garras de Satanás, e nos trouxe para a sua luz, e é por isso que nós devemos adorá-lo, e para dizer o seu nome. Aleluia, 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 ale Levítico diz que o fogo arderá continuamente no altar E não se matar Aleluia, Deus Deus, Ele quer amarrar fogo sobre as nossas vidas Aleluia, nós devemos manter a nossa lenha sempre queimando Mas pra isso acontecer, aleluia Nós temos que viver uma vida de oração, de santidade, de separação para Deus Fazendo isso o fogo não se acaba, não se abata, aleluia E vive queimando continuamente sobre o nosso altar, aleluia O fogo não pode acabar, o fogo não pode parar, aleluia O fervor tem que continuar, aleluia Nós somos diferentes, aleluia E o fogo tem que queimar, aleluia Para que toda impureza, para que todo pecado venha a ser queimado Como pare a seca Aleluia, Deus Deus Aleluia O fogo tem que queimar, aleluia A igreja que tem fogo, aleluia O inimigo não fica, aleluia Aleluia E se entra algum pecador Ele sai pecador, mas pecador arrependido Aleluia Porque há fogo E o fogo queima todas as impurezas Aleluia Aleluia O fogo não pode se apagar, aleluia Aleluia Se o fogo na sua vida está se apagando Aleluia Comece a buscar Comece a viver em santidade E você vai ver que o fogo vai voltar a se encher E você vai voltar a louvar a Deus Aleluia O fogo não pode se apagar, aleluia 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 O Senhor, Ele quer derrubar fogo Sobre a sua vida, aleluia Ele quer o Senhor, aleluia 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 O fogo não pode se apagar, aleluia Aleluia O fogo não pode se apagar, aleluia 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 Onde há fogo Não há mosquitos Aleluia, tentando perturbar Aleluia, só fica perto do fogo Quem quer se aquecer No dia de frio, aleluia Talvez, aleluia, a sua vida Tenha sido apenas, aleluia Frio, cheiro, aleluia Mas essa noite deixa o Espírito Santo Te aquecer nessa noite Eu tenho uma panela na tua vida Deixe-me derreter no cheiro do meu coração Essa noite Aleluia, aleluia Glória a Deus Glória a Deus Aleluia, aleluia O quarto sinal Aleluia E foram todos cheiros do Espírito Santo E começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Santo E consentiam Que falasse, aleluia 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 Se nessa noite já Falou em externo a Deus Aleluia Nessa noite, aleluia Já sentiu a presença de Deus Da mãe, aleluia Que você começou a falar em línguas Aleluia 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 Fale, aleluia Deixa, aleluia Abre o teu coração Aleluia Deixa Ele te renovar Aleluia E se você não fala em línguas Aleluia Se você não é batizado Clame a Ele Que Ele vai te batizar Vai te encher de fogo E vai te dar outras línguas Para você falar Aleluia 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 E em Jerusalém Estavam gritando os judeus Homens religiosos De todas as nações Que estão debaixo do céu E quando aquele som ocorreu Estava confusa Porque cada um Ouvia falar Na sua própria língua Aleluia Escute aleluia Os discípulos estavam no lugar Fechado, orando, buscando a Deus Aleluia Mas quando o Espírito Santo desceu E encheu toda a casa Eles não se contem Tiveram que sair para fora Aleluia Tiveram que ir para a rua Aleluia E lá, aleluia O povo ouviram E viram o que estava acontecendo Aleluia O que eu aprendo aqui, aleluia É que a igreja tem que sair Para fora, aleluia O jardim empranalto, aleluia Tem que saber Que aqui há uma igreja diferente Aleluia A tua vizinhança tem que saber Que na sua casa É diferente, aleluia Ele veio e saiu para fora, aleluia Mostra que é uma verdadeira Igreja de Cristo, aleluia Nós temos que sair para fora, aleluia Se mostrar, aleluia Para o mundo, aleluia E dizer, aleluia O mundo está contaminado O mundo está em caos O mundo está em tevas Mas aqui há luz, aleluia E convidamos aqueles que querem se juntar A esta luz, aleluia A igreja não pode ficar escondida Ela tem que se mostrar Ela tem que aparecer, aleluia Para que todo mundo venha saber Que aqui na terra A igreja está separada por Cristo Aleluia 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 Todo o povo frio Aleluia Todo o povo frio Aleluia Aquilo que estava acontecendo Aleluia Aleluia Glórias a Deus Aleluia O seu serviço Na sua casa Na sua rua Na escola Na faculdade Seja onde for Aleluia Todos tem que ouvir E ver Aleluia Que há algo diferente Na sua vida Aleluia Que você é diferente Que no meio das terras que eles estão Há uma luz brilhando forte Glória a Deus No meio Aleluia Daquele mundo ruim Há alguém salvando Aleluia Sendo o sal da terra Nós temos que se mostrar Nós temos que sair para fora E todos tem que ver As nossas vidas Diante de Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus O nosso lugar Não é a caverna Aleluia O nosso lugar Aleluia Não é escondido Aleluia O nosso lugar É brilhando no meio da escuridão Aleluia É as pessoas Olhando para as nossas vidas E vendo e dizendo Que há algo diferente Na vida Daquela pessoa Aleluia Aleluia Com certeza Ele vai para a igreja Com certeza Ele é crente Porque ele é diferente Porque não se mistura É separado O mundo tem que ver A nossa diferença Aleluia 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 Seu monte de ver A nossa diferença Aleluia Aleluia Seu rabade Me canta Ele vai para a sal Glória a Deus Glória a Deus A palavra Santificação Santificar Quer dizer Se separar Aleluia E quando Deus nos cobra a santificação, Ele está dizendo para nos separarmos deste mundo. Aleluia! Se o mundo, aleluia, fuma, eu não fumo porque eu sou separado. Aleluia! Se o mundo aí fora mente, eu não minto porque eu sou separado. Eu sou diferente. Aleluia! Se o mundo aí fora está se acabando, aleluia, nas mãos do inimigo, eu não estou seguro porque eu sou diferente. Aleluia! Nós teremos que se santificar a cada dia, para que o mundo tenha ver que nós somos diferentes. Aleluia! 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 A santificação é tão importante, que o autor aos hebreus diz que, sem essa, ninguém verá a Deus. Aleluia! Aleluia! Se nós não se separarmos dos desejos da carne, se nós não se separarmos da cobiça, se nós não se separarmos de tudo aquilo que o mundo nos oferece, nos manchalhes neste mundo, nós não vamos ver a Deus, aleluia. Aleluia! 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 Mas a igreja, que é verdadeiramente animada, o mundo olha para ela, aleluia. Aleluia! E mesmo que não entendo, vê que há algo diferente, aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Mas não menos importante, e eu creio que até mais importante que alguns outros, é a igreja que é verdadeiramente avivada à salvação de almas. Aleluia, aleluia. Mas simplesmente aconteceu aquilo que Joel diz, aleluia, que nos últimos dias derramarei eu o Senhor do meu Espírito sobre toda a carne, aleluia. E Pedro começa a pregar, aleluia. Outra hora Pedro que estava, aleluia, pegando a Jesus para uma serva de Pilatos, agora no meio de uma multidão estava falando a palavra de Deus, aleluia. E quando Pedro acaba de pregar, aleluia, o povo disse, aleluia, como é o que nós devemos fazer, nos diga. Então Pedro, ele diz, arrependei, pus, aleluia, se cada um de vocês já batizado em nome de Jesus, aleluia. E diz a palavra de Deus, que quase três mil almas foram batizadas naquele mesmo dia, aleluia. A igreja que é avivada por Cristo, que o Espírito Santo tem livre e abrindo, a salvação de almas e se rendendo aos pés do Senhor, aleluia. A palavra de Deus diz que todos os dias, aleluia, chegavam à igreja, aqueles que haviam de ser salvos, aleluia. Aleluia, a palavra de Deus diz que era grande, era numerosa, aleluia, os números das pessoas que eram salvos, aleluia. Aleluia, se você, aleluia, é verdadeiramente avivado por Deus, a sua missão, a minha missão, é ganharmos almas para o Senhor, aleluia, é pregarmos a palavra, seja em tempo ou fora de tempo, seja na igreja ou seja na rua, seja na escola ou no serviço, porque nós queremos que pregar a palavra de Deus, porque Deus nos deu esta honra e a arte. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 Deus te chamou para anunciar as boas novas, aleluia. Não fique ganhado, não fique tímido, apenas abre a tua boca, aleluia, porque quem faz a obra é Deus, aleluia. Aleluia, quem toma o coração é o Espírito Santo que habita em mim e habita em ti, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Talvez você disse, aleluia, eu não sei falar, eu não consigo dizer, aleluia, aleluia. Aleluia, mas se você olhar a minha vida, aleluia, vai saber que verdadeiramente é um milagre de Deus, aleluia. Porque, aleluia, aleluia, eu sou uma pessoa tímida, quieta, calada, aleluia, que me conhece e sabe, aleluia. E, aleluia, não imaginaria que Deus faria o que está fazendo em minha vida, aleluia. E eu, aleluia, tenho apenas 20 anos, aleluia, e eu creio que Deus tem muito mais, aleluia. E na sua vida, não é diferente, mas a única coisa que nós devemos fazer é ir e abrir a boca e falar de Jesus, este um doceificado. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, mas talvez você diga, irmão Samuel, eu não tenho oportunidade de pregar. Aleluia, 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 eu não consigo pregar na igreja, mas, aleluia, para ser pregadora, não precisa pregar na igreja, aleluia. Aleluia, é necessário pregar agora, aleluia, aleluia, deixa eu fazer uma pergunta, responda a si mesmo, quantos pecadores você já trouxe para a casa de Deus? Aleluia, 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 talvez você não possa, por enquanto, pregar aqui, mas você trazer um colega, um vizinho, um amigo, para a igreja, aleluia, 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 ale A pão para alimentar a fome deles, aleluia Aqui dá água para matar a sua sede, aleluia Mas para que eles venham até aqui É necessário que nós irmos pescá-lo Para trazer o para casa do Senhor, aleluia E da mesma forma você estará ganhando almas para Cristo Você quer cumprir totalmente a vontade de Deus na sua vida? Aleluia Não basta só louvar na igreja Não basta só viver em santidade Isso é essencial, mas falta ainda uma coisa É trazer almas para Cristo Talvez você com seus sonhos, com seus projetos Não tenha perdido tempo nem esforços para poder conquistá-los Mas e o projeto de Deus? Aleluia A Bíblia diz que o desejo de Deus é que nenhuma alma é severa Mas que todas se salvem Este é o projeto que Deus falou na verdade Nós corremos atrás dos nossos projetos Mas estamos esquecendo do projeto de Deus, aleluia Deus nos chamou Para uma coisa Ir e pregar o Evangelho Aleluia Aleluia Talvez, só talvez O seu projeto pode esperar um pouquinho mais A faculdade pode esperar um pouquinho mais O carro novo pode esperar um pouquinho mais Mas o que não pode esperar um pouquinho mais É o jovem que está se drogando E que daqui a alguns minutos Pode perder a vida sem salvação O que não pode esperar É a moça Que está vendendo seu próprio corpo Só que daqui a pouco Satanás pode salvar a sua vida Aleluia Escute Teve um pastor Na Bahia Isso foi confirmado algumas vezes Que acabou o culto Ele ficou fechando a igreja A esposa dele foi na frente Tinha que fazer algo E quando ele estava indo embora para casa Uma garota de programa Parou ele E disse Pastor Me dá uma palavra Eu necessito Eu preciso Mas a hora já estava avançada O pastor ficou com medo E disse E pensou Se alguém me ver aqui Com essa mulher Vai pensar que eu estou tentando algo Querendo algo E foi embora E a mulher ficou gritando Pastor Me dá uma palavra E o pastor foi embora para casa E diz que Quando chegou em casa Ela contou para a sua mulher Foi dormir Só que Deitou-se para dormir Mas não conseguiu dormir O Espírito Santo Ficou falando em seu coração Ficou lhe cobrando Então Então a sua mulher Não encontrou mais Não encontrou mais Mas numa rua abaixo Veu um movimento Uma pessoa Se rodeando Algo E quando aquele pastor Desceu para ver Foi passar Uma multidão E quando chegou Naquela No centro Daquela roda Viu Alguém no chão E quando ele olhou Era aquela moça Que ele havia aprendido Uma palavra Ela estava morta Ela estava morta Havia se suicidado Então outra moça Chegou para a pastora Apontou o dele E disse A culpa é sua Você é o culpado Porque ela queria Mudar de vida Ela só queria uma palavra E você não deu Então ela disse Se nem Deus Que essa fé de mim Se nem Deus Tinha jeito para mim Não adianta mais o viver Ela foi E se suicidou Aleluia E aquele sangue E aquela vida Estar nas mãos Daquele pastor Talvez Você não tenha o mesmo caso Mas na sua rua Na sua escola Tem um pecador Que a qualquer momento Pode morrer E Deus está te colocando No caminho dele Para poder Pregar A palavra de Deus Que Cristo morreu E ressuscitou Para salvar A ele Aleluia Então essa noite Para encerrar Não vamos mais esconder Não vamos mais deixar O fogo se apagar Mas vamos Pregar A palavra De Deus Vamos trazer Para a graça de Deus Porque assim O nome dele Será Está glorificado Aleluia Aleluia Deus em Cristo Amém Sonho Aleluia 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 Obrigado.